Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o sexto domingo da Páscoa e a liturgia nos oferece a passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 15 a 21. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro advogado para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não pode acolher porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele mora com vocês e estará com vocês. Eu não deixarei vocês órfãos, mas voltarei para vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá, mas vocês me verão, porque eu vivo e também vocês viverão. Nesse dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. O extrato do discurso de despedida de Jesus ressuscitado que a liturgia nos oferece nesse sexto domingo da Páscoa, tenta responder a uma questão que as primeiras comunidades se colocaram. Como Jesus que morreu e que dizemos que ressuscitou, pode estar presente e agindo hoje? Nós nos fazemos esta pergunta ainda hoje. No domingo passado, nós vimos que a fé não é uma doutrina que se impõe e a qual devemos aderir. A fé é um caminho que não está previamente traçado. É um percurso a ser feito e a inventar incessantemente. O importante não é saber para onde o caminho nos leva. Urgente, dizíamos, é colocarnos no caminho, porque é no caminho que podemos encontrar o Cristo que se dá a conhecer no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se o caminho não está previamente traçado, nós não temos nenhuma certeza de estar no caminho certo. É por isso que o evangelista João nos convida à confiança. Não tanto por causa das palavras de Jesus, mas por causa das obras realizadas por Ele. Como Jesus partiu, cabe agora a nós cristãos agir como Ele e realizar as mesmas obras que Ele fez, obras possivelmente ainda maiores. Porque nós devemos ser a presença de Cristo ressuscitado no coração do mundo. Por outro lado, como a fé nunca é uma certeza, a carta de São Pedro, na segunda leitura deste domingo, nos convida a dar as razões da nossa esperança. E isso com bons modos e respeito. A única condição que torna presente o Cristo ressuscitado na igreja é o amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Por outro lado, em seu evangelho, João nos diz, se vocês tiverem amor uns aos outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Mas atenção, não podemos amar a Deus sem amar os humanos que nos rodeiam. Se alguém diz, eu amo a Deus, e no entanto odeia o seu irmão, diz São João, esse tal é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Mas o que é o amor? Na primeira leitura aos Coríntios, São Paulo nos dá uma boa definição. No capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, descreve o amor como um caminho superior a todos os outros. Segundo ele, o amor é paciente, prestativo, humilde, acolhida do outro, dom de si, perdão, justiça, confiança, esperança e que tudo suporta. O amor dá a vida, o amor dá a vida, o que quer dizer que como cristãos não podemos economizá-lo. Caso contrário, daremos um contratestemunho da verdade e não poderemos ser presença do ressuscitado. Mas como o Cristo pode estar presente hoje através dos cristãos que vivem o mandamento do amor? A resposta é bem simples, por seu Espírito. O primeiro defensor, o Cristo, nos reconciliou com Deus. O segundo defensor, o Espírito Santo, nos encaminhará para toda a verdade. O que significa que a verdade não é dada antecipadamente. Ela se apresenta ao mesmo tempo que os cristãos vão avançando na estrada da sua vida, no caminho da fé, que não é traçado antecipadamente. Após a morte de Jesus, os discípulos viveram a falta, a ausência daquilo que eles amaram e seguiram. E é pouco a pouco que eles vão tomando consciência da presença do ressuscitado por meio deles, pela ação do Espírito. Em sua reflexão, os cristãos compreenderam que são parte integrante do mistério de Deus. O Jesus de São João diz Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós. É a única maneira de os cristãos viverem nesta nova realidade. É pela fidelidade ao amor. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele. A missão cristã consiste, portanto, em recriar no mundo esta relação de amor entre nós e com Deus. O Espírito de Cristo que mora em nós torna-nos capazes de tal proezas. E na primeira leitura deste domingo, São Lucas, o autor, nos faz um relato da missão de Filipe entre os samaritanos. As multidões seguiam com atenção nas coisas que Filipe dizia. As pessoas não ouviam somente falar dos sinais da presença do Cristo ressuscitado pela boca de Filipe. Eles viam o Cristo através dele. E São Lucas precisa que a missão de Filipe, que consistia em batizar os samaritanos que acolhem a palavra de Deus, foi confirmada pelos apóstolos de Jerusalém, Pedro e João, pela imposição das mãos e pelo dom do Espírito Santo. Os apóstolos de Jerusalém decidem colegiadamente enviar Pedro e João. Pedro, embora seja o chefe, o Papa, não decide sozinho. São os apóstolos em conjunto que toman as decisões. Esta é uma bela mensagem também para a igreja de hoje. Para terminar, nos damos conta de que a Páscoa, a Ascensão e o Pentecostes são diferentes facetas de uma mesma realidade, de um mesmo acontecimento que se deu na cruz da Sexta-feira Santa e separá-los no tempo e no espaço permitiu aos primeiros cristãos reconhecer em Jesus o caminho que conduz ao Pai, descobrir a verdade do Espírito que os habita e partilhar numa corrente de amor a vida que eles receberam do Cristo da Páscoa. O Pai, nós te damos graças porque não nos deixasteis órfãos. O teu Espírito Santo permanece junto de nós e está em nós. Nós te louvamos por Jesus, que está em ti e que está também em nós. Que o teu Espírito, o Espírito da verdade que nos liberta da mentira e nos faz viver no teu amor, o Espírito nosso defensor e nosso consolador que fica sempre conosco, oferecendo-nos aquela companhia que vence a nossa solidão radical, nos guarde no teu amor e nos faça permanecer fiéis aos teus mandamentos. e que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.